Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita bem legal aqui para vocês é a receita que eu ensino vocês triplicar o seu detergente com maior facilidade então com um detergente eu consegui fazer esses três aqui é um detergente muito bom, detergente multiuso porque ele tem a função do bicarbonato de sódio que além de limpar bem as suas doces vai deixar um brilho extremo no alumínio é bem fácil, bem simples de fazer, eu tenho certeza que você vai gostar muito de fazer essa receitinha sem falar ainda que o custo dela é bem baixo porque com um detergente você acaba fazendo três, ok? então peço para vocês verem o vídeo inteiro por completo no final aí compartilhe o nosso vídeo e deixe seu like também, ok? caso você não seja ainda inscrito no canal peço para vocês se inscreverem no canal Paulo Adriano Lima ative o sininho para vocês receberem a minha notificação e se você tem Instagram, peço para me seguir nesse que está aqui em cima arroba pauladrianolima5 que lá durante a semana eu vou estar dando umas dicas e compartilhando alguns vídeos também com vocês, ok? pessoal, então veja como é fácil e rápido aí fazer a multiplicação aí do nosso detergente então como eu disse para vocês, a gente vai triplicar o detergente então com um detergente desse daqui eu vou conseguir fazer outros dois aí no caso para fazer três garrafinhas dessa daqui, ok? então com essa daqui eu vou conseguir encher mais essas duas, ó vai ficar três garrafas do nosso detergente triplicado, ok? então o que eu tenho aqui? eu tenho a água, aqui eu tenho um litro de água essa água aqui, água em temperatura ambiente, água da torneira temos ainda o bicarbonato de sódio e temos o detergente que vai ser multiplicado quando você for triplicar o detergente dê preferência em utilizar o bicarbonato de sódio, ok? então aqui eu já tenho a água, um litro vamos colocar agora o nosso bicarbonato então aqui vai duas colheres de sopa do bicarbonato, ok? então vamos colocar aqui, ó cada colher dessa aqui tem em torno aí de 15 gramas mais ou menos então para você triplicar o seu detergente você vai gastar em torno de 30 gramas de bicarbonato de sódio, ok? então um litro de água 30 gramas de bicarbonato de sódio e o detergente que vai ser multiplicado então misturamos bem aqui, ó uma receitinha bem simples que ajuda muito você aí nessa época de economia que a gente precisa economizar um pouquinho mais a gente pode fazer essa multiplicação do detergente multiplicando ele por 3 aí tendo uma quantidade um pouco maior então com 500 ml a gente vai fazer basicamente aí um litro e meio de detergente o legal é que a gente coloca o bicarbonato de sódio e esse bicarbonato vai ajudar também a retirar aí a gordura que fica aí nas panelas, no prato com maior facilidade vocês podem ver que só com o bicarbonato já está espumando vamos colocar agora o nosso detergente hoje eu estou multiplicando aqui o detergente de limão mas vocês podem multiplicar qualquer um, não tem problema outra vez aí eu fiz a multiplicação não sei se vocês lembram, eu multipliquei o detergente vermelho só que aquela multiplicação foi por 2 e essa agora a gente vai multiplicar por 3 aí vamos fazer 3 detergentes ó, vocês podem ver, ó eu só coloquei ele e continua a mesma viscosidade muito bonito vamos misturar bem olha aí pessoal, então já está misturado já pode ser engarrafado uma receita bem simples, bem prática bem fácil, muito útil aí na sua casa que você pode economizar muito com essa técnica aqui que eu estou ensinando a vocês hoje ok? então agora vamos engarrafar já estou com as 3 garrafinhas aqui, ó então com 1 a gente fez 3 detergentes aí muito viscoso, olha só que bonito a viscosidade dele está super boa porque a gente colocou a quantidade ideal de bicarbonato o legal pessoal é vocês não colocar muito bicarbonato, querer colocar demais bicarbonato e não querer também colocar de menos porque o detergente se você colocar de menos sal ou menos bicarbonato ele não vai engrossar e se você colocar demais você acaba saturando esse detergente e acaba afinando ele novamente deixando ele bem líquido assim, bem parecido com a água então quando você coloca muito sal você acaba estragando o seu detergente então o ideal é sempre você seguir a minha receita de acordo com o que eu peço não querer extrapolar porque você acaba perdendo aí o produto e o dinheiro que você investiu para fazer a sua multiplicação ok então aí pessoal deu 3 garrafinhas no nosso detergente aí triplicada se você colocar o restinho aqui devido a espuma vai sobrar um pouquinho aqui dentro então tá aí pessoal os 3 detergentes aí multiplicado para vocês verem vamos fechar sempre eu dou a dica quando vocês forem fechar vocês fechem ele com essa tampa aqui fechada se vocês deixarem ela aberta assim na hora de você apertar você vai acabar jogando o ar que tem aqui dentro para fora e vai acabar amassando a sua garrafa então você aperta essa tampinha branca deixa ela fechadinha e você vai apertando os cantinhos você já fecha com facilidade olha só então agora vamos fechar as outras então aqui é fechado ó tá vendo fechamos aqui primeiro um lado fechamos outro ó ele fecha perfeitamente vamos colocar o restante aqui já que esse resolveu cair vamos encher novamente ele então vocês viram pessoal que é bem simples bem fácil de fazer a multiplicação desse detergente vocês podem utilizar qualquer um eu utilizei o verde mas vocês podem fazer com vermelho com azul olha só pessoal tá aí ó detergente multiplicado com maior facilidade tá vendo então agradeço a todos peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima que se inscreva deixa seu like e compartilha nossos vídeos nas redes sociais se você tiver instagram peço para vocês me seguirem nesse que está aqui em cima arroba pauladrianolima 5 lá durante a semana vou estar dando umas dicas para vocês bem legal e colocando também alguns vídeos para vocês assistirem ok caso você queira baixar a sua postila então vai estar aqui embaixo já o link já está ali vai estar escrito ali na descrição a postila grátis e vai estar o link do lado você só clica nesse link será direcionado para o site sóformulas.com e vai baixar a sua postila com maior facilidade para você utilizar aí no seu dia a dia ok então obrigado a todos e até a próxima a próxima